Olá, tudo de novo? Bora trabalhar? Tô tão feliz, gente. Tô tão feliz. Graças a Deus. Comecei a trabalhar, já tô em experiência, já. E agora vamos que vamos, né? Vamos trabalhar. E já tô uma semana já, né? Tô amando. Tô amando, sabe? E tá maravilhoso. E até lá. Tô muito bom, né? Tô muito bom. E depois eu preenchi os livros, né? Quando eu fui pra vocês, tem um vídeo aí na frente aí. Passa a passo aí do meu livro, pra como que eu faço. E deu certo. E deu certo. Tô muito feliz. E vambora. Vambora trabalhar, né? E dá uma tempestação de trem. Quem sabe eu consigo gravar lá na estação, né? No meu local de trabalho. O que eu não pode é que eu já vou gravar. A gente não pode gravar no trabalho, né? Como que a gente não pode gravar no trabalho? Então eu vou gravar nos pedaços, no caminho, na estação de trem, no tempo do trabalho. Entendeu? E assim a gente vai ouvir. Se você estiver gostando, dá um joinha aí. Se inscreve no canal, tá? Tchau, meus amores. Bora trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.